Cardápio na tela, vamos ver quem tem pra entrar ainda. Temos o 3 e o 8. Quem que eu chamo, meninas? Oito, oito. Número oito? Então aí vem ele. Lucas, seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro. Pode chegar. Aê! Ô, Lucas, aê. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo certo. Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 22. Faz o que da vida? Eu tô terminando meu curso de engenharia agora e eu trabalho na área de tecnologia. Ô, Lucas, você tava dentro da cabine. Tava dentro da cabine, eu era do lado direito. Ah, meninas, vocês alisaram ele. Ele era o do lado de cá. Ô, Lucas, você tá sozinho há quanto tempo? Desde sempre. Ah, não. Nunca namorou. Nunca namorou? Nunca namorou. Mas por que você nunca namorou? Então, eu gosto bastante de sair. Se for uma pessoa que vai me conquistar 100%, eu tenho que abdicar de tudo isso. E ninguém nunca conseguiu isso ainda. Mas tem alguma menina que já balançou o seu coração? Teve uma só, mas não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. E por isso você sofre até hoje? Não. Não? Não. Não sofre, não sofre. Não sofre, não sofre. Não sofro, não. Não, 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 não. E por que você veio hoje no Vai Dan Amor? É, eu acho que é a minha última chance de arrumar o amor da minha vida mesmo. A última chance? E vai morrer. Fazer coisa. Vamos impressionar as meninas agora porque eu fiquei sabendo que você é um bom jogador de futebol, é verdade? Sim, é verdade. Joga futebol? Não só futebol, eu jogo tudo. Joga tudo? Joga tudo. Ah, eu quero ver. Olha essa bolinha. Olha essa bolinha aqui é boa, hein? Olha essa aqui. Olha essa aqui. Repara pro Faro, minha gente. Você é bom mesmo, hein, grande. Faro, cuidado com a tua astoporose, Faro. Tá difícil. Mas vem cá, e você, e você, e lá no... Quando eu falo pra vocês que eu ainda dou minhas cacetadas, eu falo pra vocês o quê? Faro, chega aí em casa, a astoporose e tudo. O que que é? Tu chega aí em casa, a tua astoporose, Faro. Ah, que astoporose? O quê? O quê? Lucas. Mas vem cá, bicho, não tá arrumando nada mesmo? Ultimamente, tá indo pra balada? Nada a sério. Nada a sério. Então, você é bom de cantada? Eu sou. É bom? Sou bom, sou bom. Lucas, pelo amor de Deus, me ajuda. Confirma, confia em mim. Confirma, confia em mim. Confirma, confia em mim. Confirma, confia em mim. Você é bom na cantada como você é bom de bola? Sou. Você vai ver que eu posso provar isso. Ai, 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 ai. Olha, eu chutei três bolinhas. Olha aí o que eu falo. Não deu falta de ar. Ele é teimoso. Olha, porque se conselho fosse bom, não era dado, né? Quantas vezes eu falei com você hoje aqui, não faz, não faz. Mas a gente não deve fazer isso. Mas o cérebro quer, mas o corpo não responde mais. É. E quando responde, eu posso falar por experiência. Quando responde, responde com umas dores, assim. Sim. Tá certo. Tá certo. Leva a bola. Amanhã você vai lembrar disso. Leva. Leva a bola. Leva a bola. Leva a bola. Então, agora, é o momento da cantada. Atenção. Atenção, papel e caneta na mão, porque pode ser uma cantada boa. Vamos anotar. Atenção. Lucas, respira fundo. Olhe para as três minas. Bia, Laisla e Isadora. E manda na disciplina. Aquela legal. Vai. Meninas, se vocês buscam alguém parceiro, da balada ao barzinho, ou alguém para ver os vídeos do Kazé agarradinho, e não podemos esquecer, uma companhia para ver o Neymar fazendo o gol do Exa na TV, muito prazer. Lucas Laurino. O cara acerta pra você. Alegria, alegria, alegria. Isso é bom mesmo. E tem mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Ele gostou, ele gostou. Ele gostou. O batinho gostou. Filho, 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 filho. Filho, filho, filho. Filho, a cantada é boa. Sucesso total, estourado. Estourou, estourou. E pra terminar, se alguma coisa que eu falei te fez pensar ou te chamou a atenção, por que a gente não senta ali pra conversar, então? Perceba. Esqueça tudo. A Beatriz tá doidinha, a Beatriz. Olha lá. Eu acho melhor você controlar a sua língua. Guarda ela junto da minha. Ele gosta. Esqueça tudo. Você é a lua de um luau. Quando eu te vejo, eu só digo uau. Ele gosta. Que viagem é essa, véi? Que viagem. Que papelão. Essa rolou um desânimo, né, por parte da plateia. Não faz isso comigo, Faro. Eu percebi que vocês só aplaudiram porque alguém falou aplaude aí. Ô, Faro, é pra isso, Faro. Que essa cantada foi. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Eita! Ui, essa! Cavalo, ele gosta. Agora, olha, eu vou falar o negócio. Eu vou falar o negócio. Meu extintor tá derrubando tudo, quer ver? Ó, ó, ó. Calma. Cavalo, dança. Olha aí, é que é muita pressão. Eu falei, eu derruvi. Pera aí. Eu tô... Que cara vai ser engraçado. Eu falei. Se liga, pessoal. Tá com o extintor potente. O meu, olha, o meu... O meu extintor nunca esteve... Dança, gatinho. Dança. Vamos dançar uma? Vamos? Vem. Eu quero saber a coreografia. Eu quero saber. Vai, Flá, você sabe? Você sabe? Você sabe? Ele gosta. Vai, Flá, você sabe? Vai, Flá. Vai, Flá. Vai, Flá. Vai, Flá. Vai, Flá. É bom demais. Eu tô sentindo pra ele. Eu tô sentindo também. Eu tô sentindo. Olha, eu não sou tinta, mas eu tô sentindo que está pintando um clima, não é? Vai conversar com o Lucas ou não vai? Vai. Vai. Eu vou. Acertei. Vai lá, Luquinha. Vai lá. Vai lá. Eu sabia. Se eu tô sentindo assim, eu tô namorando, depende, depende de quem tá me perguntando. Podem conversar. Vá lá. Vá lá. Vá lá.